Saudações dele, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lua, eu sou o Caminho Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, mano, os Alanios Mocap. Exatamente, não é Mocap do Mortal Kombat Armageddon ali e tal, fiquem tranquilos, tá? É Mocap porque nós temos aqui, rapaz, comentar com vocês, uma postagem bem curiosa de um cara que trabalha com animações faciais, captura de movimentos e tudo mais da Netherrealm ali, falando sobre o reinício de algum projeto misterioso que a gente vai discutir aqui com vocês. A gente vai mostrar essa imagem, os dizeres do cara aqui e também colocar a nossa opinião, obviamente, do que a gente acha que está por vir. Mas antes de continuar, cara, você já sabe como é que é o procedimento aí. Se você gosta do nosso conteúdo, cara, aqui do canal Meio Lua, deixa o seu likezinho aí embaixo, um segundinho que vocês gastarem, você ajuda a gente pra caramba deixando esse joinha aí, se inscreve aqui no canal pra gente poder chegar na nossa meta de 50 mil inscritos e ativem o sininho, porque senão vocês não recebem os vídeos, cara. O YouTube não manda, galera. Se vocês não ativarem o sininho aí com todas as notificações, vai chegar o momento que a gente vai lançar um vídeo aí no YouTube e vocês não vão receber essa notificação, porque o YouTube tá complicado, rapaz. Acessem também a nossa plataforma roxa de lives, onde a gente faz lives lá pra vocês toda semana e também os nossos grupos do Discord e do Telegram. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês. Então, vamos lá, Lanios, sem mais delongas. Eu vou trocar a minha tela aqui, só pra galera já começar a entender do que a gente tá falando. Algumas pessoas já devem até saber, na real. E nós temos aqui, rapaz, o perfil do Andy Senesec. Ele tá com a camisa do Mortal Kombat, bonitinha aqui. E ele colocou o seguinte, cara, nessa postagem dele do Twitch. Testando, testando. Essas coisas ainda funcionam? Estou assoprando a poeira aqui e preparando o próximo show. Daí tem aqui, ó, as marcações, né? Netherrealm, What's in Story, tipo assim, o que vem a seguir, uma coisa do tipo, né? Motion Capture, Systems Check, Facial Animation. E a gente pode ver aqui, né, brother, um estúdio mesmo de gravação pra captura de movimentos, expressões faciais e tudo mais, com várias câmeras de mão aqui no chão, né? Onde provavelmente as pessoas que manuseiam elas ali ficam capturando ângulo a ângulo, mais de perto, assim, da pessoa que tá fazendo a captura de movimentos. E é interessante notar também, né, Alanios? Olha só nas paredes aqui, cara, a quantidade de hastes que a gente tem aqui com várias câmeras pra também pegar os ângulos, só que um pouco mais de longe, né, brother? Parece aí o Webcam ali, ó, pros caras ficarem assistindo de longe, ó, Big Brother de olho ali, ó. Você acha que os caras tão filmando os ângulos? Não é nada, tá transmitindo lá pra Diboon, né? Pois é, cara. E olha só, a gente foi dar uma pesquisada aqui no perfil do cara e tudo mais, pra eu poder saber direitinho da onde ele é, onde ele trabalha e tudo mais, pra gente poder certificar de que é realmente isso, né, que a gente tá trazendo pra vocês. E nós temos aqui, cara, eu até deixei separado, ó, o perfil dele novamente no LinkedIn, que eu já trouxe em outro vídeo pra vocês, mostrando um artista do Mortal Kombat aí. E ele, de fato, cara, ele trabalha aqui, ó, ele é um artista sênior de Facial Cinematics na NetherRealm Studios, cara. Ele trabalha lá desde 2009 até o momento, tá lá 11 anos e 6 meses. E se a gente pegar um trecho aqui, né, Alain, aqui mais embaixo, ó, ele menciona que no Mortal Kombat 11, eles tiveram que dar uma repaginada nas faces da galera em comparação com o que eles tinham feito no Injustice 2. Ou seja, ele trabalhou tanto no Injustice 2, tá trabalhando no Mortal Kombat 11 agora. Então, rapaz, nós podemos esperar aí grandes coisas desse rapaz. E aí, que é um negócio. Começou-se a especular na internet, né, Alain? O que que deve ser isso daqui? Porque parece que eles estavam parados, né, natural, por conta da pandemia e tudo, né? Agora que eles devem estar adotando umas medidas de segurança mais rigorosas e voltando pro estúdio, claro que com poucas pessoas, só poder fazer algumas gravações que eles precisam fazer. Daí a galera começou, caramba, o que que será que vem por aí? Será que é do Mortal Kombat 11? Será que é um Kombat Pack 3? Será que é um novo projeto aí? Algum trailer que eles estão preparando pro futuro? E aí, Alainius? O que que você acha, meu amigo? Eu acho uma injustiça. Eu acho que vem uma grande injustiça por aí. É isso que eu acho. Se a gente for olhar, né, tipo, ele tá montando ali os equipamentos e tal, né? Então, captura facial, captura de movimento. Pode ser que ele tenha marcado essas coisas porque é algo que é o trabalho dele ou porque tem a ver com alguma coisa que eles vão realizar. Esse tipo de coisa demora. E o que me veio à mente, cara, é que eles vão começar um trabalho pra produzir um trailer pro próximo Injustice. É o que eu acredito. É, eu vi algumas pessoas nas comunidades de Mortal Kombat, né, grupos do Face, Reddit e tudo mais, comentando também sobre a possibilidade de ser alguma coisa relacionada à Injustice. Assim como eu também vi algumas pessoas falando que poderia ser algo relacionado, sim, ao próprio Mortal Kombat, de repente um Kombat Pack 3, alguma coisa do tipo, que é o que eu acho também que pode ser alguma coisa relacionada à Mortal Kombat ainda, porque, assim, a gente teve alguns rumores há um tempo atrás falando sobre o Kombat Pack 3, até mesmo de e-mails que foram vazados ali de projeto do próprio Kombat Pack 3, né, que viria aí Deathstroke, Havik, entre outros personagens, Smoke, né, e nesses e-mails tem uma descrição de uma cinemática de apresentação desses personagens, e assim como aconteceu com Milena, Rain e Rambo, né, quando eles foram mostrados no Kombat Pack 2. Então, eu acho que pode ser algo nessa linha ou então eles vão fazer uma captura de movimentos pra um personagem, alguma coisa do tipo. Assim, eu gostaria muito que fosse algo do Injustice, mano, pra gente poder já ter um jogo novo, assim, nas mãos. Como eu acho que eles ainda vão estender um pouco a vida do Mortal Kombat, pelo menos até o ano que vem, eu não sei dizer se vai rolar um anúncio de um novo jogo da NetherRealm ainda esse ano. É possível? É. Mas eu acho que ainda vai levar um tempinho pra isso, entendeu? Então, pode ser que nós tenhamos alguma coisa do Mortal Kombat vindo aí no horizonte. Isso me deixa um pouquinho preocupado, porque, assim, se for alguma coisa relacionada à Mortal Kombat mesmo, de repente um trailer cinemático do Kombat Pack 3, igual a gente tá falando aqui, né? Pode ser que, então, com base nisso aqui que ele tá falando, que eles estão começando a fazer as coisas novamente, né? Voltando agora e tudo. Pode ser que demore um cado ainda pra eles apresentarem esse trailer pra gente, porque esse negócio não é questão de semanas que eles fazem. Leva um tempinho. Mas eu prefiro pensar que eles estão, de repente, fazendo a captura de algum personagem, alguma coisa assim, entendeu? Ou mais de um personagem, né? Trazendo as pessoas ali pra poder fazer os movimentos, pegar e tudo mais com todas as câmeras ali bonitinho. e daí eles mostrarem esses personagens pra gente. De repente, do final do Kombat Pack, alguma coisa do tipo, ou então de um outro Kombat Pack, não sei. Não sei o que eles estão planejando. Eu acho que vai até um 3 só. Aí depois encerra o ciclo do Mortal 11. Mas vai saber, né, Alain? Eu acredito que há a possibilidade de ser tanto o negócio do Mortal quanto do Injustice, né? Essa pode ser a grande oportunidade que eles têm de trazer o Injustice e manter o Mortal Kombat vivo com o Injustice ali. Porque o que sempre tem acontecido é isso, né? O Injustice mata o Mortal e o Mortal mata o Injustice. Sempre é assim que acontece. Por que não criar uma situação onde as duas franquias conseguem coexistir? Tem público pros dois. Você não precisa pegar uma franquia e matar a outra com ela. Então, dá pra eles usarem esse set pra tanto fazer trailer do Coiso quanto o Kombat Pack 3 em conjunto. Demora pra ficar pronto. Eu acho que é mais palpável isso daí ser a produção de um Injustice porque eu suponho que nesse sentido algo de um Kombat Pack 3, né? Esse tipo de coisa já pode estar pronto. Eu vi muita gente comentando também por conta dele estar com a camisa do Mortal Kombat aqui de ser alguma coisa relacionada ao MK11 também. E outra coisa, a gente viu rumores com relação à captura de movimentos aí de outros atores dos filmes pra serem as skins dos personagens. Pode ser isso também. Verdade. Entendeu? A gente viu que a gente já teve Christopher Lambert a atriz da Sônia e o Linda Nash lá como Johnny Cage. Eles falaram em rumores ali que acertaram em algumas coisas inclusive que viriam mais atores pra poder integrar ali os personagens do Mortal Kombat com as skins dos filmes. Então pode ser esse o caso também. Entendeu? Agora você me deixou hypado, meu irmão. Porque a gente tava conversando outro dia, inclusive na live lá, né? A gente quer skin desses caras, velho. A gente quer Joe Tassin de Sub-Zero lá, entendeu? A gente quer uns bagulho louco lá, mano. Se o design dos caras tá da hora e a gente quer no jogo. Realmente, esse pode ser o momento de captura dos movimentos deles e das expressões pra colocar as skins deles no jogo, cara. Seria muito foda se fosse isso, mas também tem aquela questão dos rumores que a gente viu lá que eles iriam trazer dos filmes antigos mais alguns atores ainda. Pode ser, no caso, eles. O problema é que não dá pra gente saber exatamente. A gente só pode especular. Verdade. Isso daqui pode ser tanto um novo projeto quanto realmente alguma coisa relacionada ao Mortal Kombat aí que ainda tem muita lenha pra poder queimar, que eu acho que na visão dos caras assim, eles vão esperar terminar um ciclo melhor a ilha do Mortal Kombat. Não esperar o jogo se apagar pra poder vir um novo projeto. Não, mas tipo, realmente quando eles enxergarem, ó, agora tá no ciclo final. Tá na hora da gente focar os esforços agora no outro jogo porque aí vem todo aquele negócio. A galera fica empolgada com novas mecânicas, vem a substituição dos campeonatos, como sempre acontece e tudo mais. Sei lá, eu fico, ai, pato com as duas possibilidades, mas eu gostaria de alguma coisa que fosse mais breve. Eu fico ansioso também, eu quero o negócio e aí eu vi que ele tinha trabalhado o Injustice e eu fiz assim, Injustice! Foi a primeira coisa que veio na cabeça, o Injustice de novo dá pra vir, porque, tipo, tá começando, tá arrumando estúdio, vai começar o bagulho e aí no começo do ano que vem tem um trailer, sabe? O importante é que alguma coisa boa tá vindo, entendeu? A gente não tá dizendo que é exatamente a captura de movimentos de atores pras skins dos filmes não, tá? Porque eu sei que muita gente não gosta desse time de skin, querem ver coisas novas mesmo pro jogo aparecendo. Eu espero muito que seja alguma coisa realmente nova pra parada, entendeu? Pra gente poder ter mais conteúdo dentro do Mortal Kombat. Vamos esperar poder ver aí mesmo nos próximos dias o que vai acontecer, a gente tá próximo de receber um trailer do filme, quem sabe nesse inteirinho aí a gente não recebe alguma informação do Kombat Pack 3, que é uma coisa que a gente tá esperando bastante também. E agora a gente quer saber aí de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham de tudo isso daqui, cara? Vocês acham que é alguma coisa relacionada ao Mortal Kombat mesmo? Por que o cara tá usando a camisa, alguma coisa do tipo assim? Ou vocês pensam já em um novo projeto que eles já estão deixando, já estão planejando pra daqui a algum tempo, entendeu? Deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E novamente, não se esqueçam um segundinho aí, cara, pra deixar o likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal pra ajudar a gente nessa meta maravilhosa aí e ativar o sininho pra vocês receberem os nossos vídeos quando eles forem lançados. A gente vai ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou? Seu dois molhados, um boopinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma